Não aguento o seu chulé, ele está de matar Acabando com você, fez feder tudo Nem lavando com sabão Seu pé deixar de ser imundo Tira esse chulé daqui Vou jogar uma água e limpar com calma Usar detergente e secar com uma toalha Não adianta nada, isso tá uma loucura Nem com o vinagre acaba essa tortura Não fala assim dele que eu fico chateado Meu pé é fedidinho, mas é por mim amado Vá tomar um banho, tirar essa caatinga Esfregue ele direito, senão não tem mais jeito Credo, não aguento Saif do reento Credo, não aguento Saif do reento Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto